Aí galera, era Picudo aqui direto do Hallelujah, vou mostrar pra vocês aí as imagens da área de competição que está sendo terminada Onde vai acontecer as competições de patins, de skate e a bike tem uma área específica Vou mostrar pra vocês aí a imagem do que é a área aqui do Hallelujah, se liga A área começa aqui Tem a área livre Uma reta que está só de pequeno Mais área livre Tem um botezinho aqui pequeno Tem um tabladozinho aqui Uma reta com currimão Uma reta com a galera do skate Dos quarters sem coque Quarters sem coque Tem uma pequena área aqui, uma retinha E dali a galera vem de lá pra cá Falta escadaria Dois acessos, três acessos ali Tem um chão pra colar E do lado de cá É a área específica do Dust A galera vem, vai voar com a bike E se não andar pra colar Tá vendo? Certo aqui é a área Com Hallelujah Certo Música Aí galera, a dica pra andar na pista daqui é o seguinte Traga a joelheira, traga a munhequeira, ande de capacete Tem parafuso alto, tem perfeição na emenda das madeiras Aí não vamos se machucar a toa não Traga equipamento de segurança, principalmente joelheira Munhequeira também é bom, pra evitar algum corte na mão Tem paramédico, tem tudo, é uma estrutura muito boa de assistência aqui Mas a pista requer alguns cuidados A galera tá fazendo o possível, mas vamos lá Vamos trazer equipamento de segurança pra evitar acidente Valeu galera